Você já se perguntou se a tua arritmia, até as tuas extracístoles, se elas são graves ou não? Tem um detalhe bem legal que você pode fazer para saber se a sua arritmia é importante ou não, se ela denota alguma gravidade. Claro, pessoal, que isso aqui não é um critério isolado. O que eu vou te ensinar aqui é um bisu, é uma maneira bem geral de você tentar identificar se a tua arritmia realmente é grave ou não. Existem vários critérios, isso aqui é só um ponto, só um adendo, só alguma coisa para te ajudar. Eu sempre aconselho que você procure um médico para poder verificar a tua situação cardiológica. Se você quer o que é de paraquedas, você está aqui no canal Minuto Cardiologia. Eu sou médico, sou especialista em cardiologia e também em ecocardiografia e medicina interna. Vamos lá, sem delongas, o que acontece? Como é que você percebe se a sua arritmia é grave? A gente tem várias arritmias. A mais comum é a fibrilação atrial e a gente não vai falar sobre ela hoje. Eu quero que você entenda assim, doutor, olha só, eu tenho umas taquicardias, eu percebo meu coração dá nas palpitadas e isso está me incomodando muito. Será que a minha palpitação é grave? Eu quero te deixar bem calmo que na grande maioria das vezes não é grave. Na grande maioria das vezes não é grave. E qual é o principal passo? Como é que eu faço? Você vai palpar o seu pulso. Vai pegar seu pulso, vai palpar aqui e você vai sentir aqui ele ou no mamilo. Vai colocar bem abaixo, dois dedos abaixo do mamilo e vai sentir a posição do coração. Quando você estiver sob arritmia, tenta cronometrar essa arritmia, essas palpitações. Se elas perdurarem por mais de 30 segundos, geralmente indica um dos sinais que indica a pior gravidade. Isso é certo? É 100% fidedigno? Não. Isso aqui só vai te ajudar a ter um direcionamento. Quero deixar bem claro isso aqui para você. Se você não sabia dessa dica, já coloca aqui nos comentários. Eu realmente não sabia disso. Foi legal. Te ajudei em alguma coisa. E se eu te ajudei em alguma coisa, se você quer ainda ver vídeos como esse para não perder nenhuma novidade do canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nada como isso. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.